Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 muito pica agora, voltando a falar com ele e, tipo, ele ser o nosso parceiro de negócio. Aí ele falou pra mim o seguinte, mano, tu tirou a foto com ele? Ah, então ele deve lembrar de tu. Falei, ah, vai tomar no cu, filho. Deve lembrar de mim. Gente pra caralho. Aí eu falei assim, caralho, pô, o cara tirou foto com um monte de gente. Mas como é que foi? Mano, ele vai lembrar. Falei, mano, não tem como. É impossível ele lembrar. Aí a gente foi lá, conversei com a Cis na época e tal, troquei a ideia com ele, pum, fechamos o Ronaldinho. No dia que eu conheci o Ronaldinho, foi um dia, porra, meio merda pra mim. Porque eu fiz uma merda do caralho. O que aconteceu? O evento que ele era em Cuiabá. Cuiabá é um calor do caralho. Absurdo. O voo dele era pra chegar 9h30. Só que a gente chegou no aeroporto, tipo 9h15, 9h10. Sendo que o voo chegou antes. Passaram o horário errado pra gente. E ele tava num voo diferente do Assis. Então ele tava sozinho. Quando o Assis pousou, ele já tava esperando a gente lá. Papo de uns 20 minutos já. Um calor do caralho lá de fora, pô. De Cuiabá. E eu continuo foto com ele pra caralho e tal, não sei o que. Ele atendendo o pessoal ali. Era um calor do caralho e tal. Falei, mano. Falei, fudeu. Por quê? Eu só descobri. Depois que o Assis chegou, ele falou assim, mano, não tem ninguém pra buscar meu irmão no aeroporto. Cadê, porra? Cadê vocês? E tal, não sei o que. Falei, mano, tamo aqui. Porra, tamo aqui. Fala com ele aí. Pum. Aí foi, mandei mensagem pro Ronaldinho. Falei, fala, meu camarada. Beleza? Já tamo aqui já pra te receber. Bom dia. Ele, pô, cadê vocês? Chegou, pô. Calou do caralho. Porra, peguei. Falei com ele. Falei, mano, beleza e tal, não sei o que. Vamos, o carro tá ali e tal. Ele tava com a cara meio fechada, hein? Entrou no carro. O maior calorzão. Só de ar-condicionado do carro tava estalando. Já deu ali uma aliviada. E aí eu deixei ele lá dentro com o meu sócio, o Rafuxo. Falei, ó, fica com ele aí que eu vou lá buscar o Assis. Mano, chegou lá pra buscar o Assis. Muito engraçado. Porque quando pousou o avião deles a mala deles não tinha saído. Então saiu a mala de todo mundo menos a dele e a do Rodrigo Alvim. E aí demorando pra caralho pra chegar a mala e eu trocando ideia com o Assis. E o cara falei, pô, irmão, desculpa. Vou mal me abrir. Pô, cara, isso não tem como acontecer. Tá maluca só que o meu irmão não voltou pra casa que era pra ele ter voltado pra casa. Se eu estivesse aqui eu tinha mandado eles voltam pra casa. Tô falando sério. Então eu falei, não, pô, que isso. Desculpa mesmo de coração. A gente, pô, deu mole aqui. E o caralho, pô, foi um conflito de formação. Beleza. Aí tava eu parado com o Assis assim, esperando a mala dele. Aí chegou um piroca pra ele e perguntou assim. Ih! Assis, empresário do Ronaldinho, né? Aí o Assis, pô, isso mesmo. Foi lá e perguntou mesmo. Aí, o que o Ronaldinho vai fazer aqui na cidade? Vai ter jogo da Libertadores aqui pelo Cuiabá? Ai, que isso, cara? O Assis olhou na minha cara. Ele, 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 ele falou assim, caralho, irmão. Jogo da Libertadores pelo Cuiabá. Que isso, cara? Não, com o Ronaldinho, não é hoje com a 10. Esse cara tá em que mundo, mas, rapaz, de caralho, mas... Aí já quebrou o clima já, porque o Assis ficou rindo pra caralho. Falei, que isso, cara? Porra, onde que tu me trouxe, cara? Que que é isso aqui, cara? Tá maluco. Cara, tá falando, tem o jogo do Cuiabá aqui pelo Libertadores. Caralho, não dá ver com nada, cara. 2021, o Ronaldinho ia ser aposentado em 2016, cara. Caralho, cara. De 5 anos, o Ronaldinho tava aposentado, cara. Tá maluco, perdidão, perdidão. Aí chegou, pô, entramos no carro. Aí eu falei, Assis, porque tinha dois carros, né? Falei, vai lá no carro junto com a gente. Guardar uma quebrada no clima, porque o Ronald tá bolado lá, mocalosando, caralho. Aí o Assis já chegou no carro, já zoando, já. Caralho! Porra, o maluco perguntou se tu vai jogar Libertadores pelo Cuiabá. Aí ele começou a rir já, falou assim, que isso, cara? Porra, falando sério, tava eu esse piroca ali, a gente conversando, daqui a pouco chegou o cara perguntando por que que eu tava aqui, o empresário do Ronaldinho. Porque tu ia jogar pelo Cuiabá, agora tu vai pegar a 10 e vai jogar. Falei, quarta-feira tem o jogo. Aí já quebrou o clima ali, já ficou mais tranquilo. E o meu sócio, tentando fazer média com ele, botando música de Tropa do Bruxo, e o caralho no carro. Não, quer, tá maneiro? Eu falei, bota o pagode aí, cara. Deixa ele tá tranquilo. Só que do aeroporto até onde, que era o evento, demorava papo de uma hora pra chegar. Era o evento de quê? Era o evento da Betzord. Ah, da Betzord. Só que até a gente chegar no local do evento, era tipo, papo de uma hora. Então ficou mó climão ali até pra ele soltar um pouco a musculatura e tal, caralho. Só que o que eu fiz, quando eu recebi ele, eu já sabia do que ele gostava, já tinha estudado já, porra, o network certinho e tal. E eu levei os moleques do futebol pra gente fazer uma resenha de futebol, pra ele ficar tranquilo, pra não ficar ele também aleatório, com um monte de influenciador maluco, pô. E aí quando chegou lá, porra, os moleques do futebol ele tava. Aí esquece. Parceiro dele. Porra, parceirão dele, o moleque que é um amigo dele, que vive na casa dele, que era amigo comum. Aí, porra, chegou lá, caralho, pô, estão aqui, tá não sei o que não, não, tamo fechado com o tio também, tá fazendo um projeto maneiro aí junto, pô, a maneira que tu veio, caralho. Aí no quarto, assim, a gente ficou numa resenha, quarto grande pra cacete, que a gente pegou pra ele, ficou na resenha e tal, e aí, porra, o Filipinho perguntou aí, como é que foi o voo? Foi tranquilo? É, tranquilo foi um pouco, né, mas quase que eu voltei pra casa. A sorte que esse moleque chegou lá na hora, porque senão eu tinha voltado. Só faz merda, né? Aí ele já quebrou o clima ali naquela hora. Falei assim, pô, foi mal, cara, mas também que chegou meia hora antes, pô, tá todo ansioso, pô, me pôs na meia hora, caralho e tal, não sei o que, e aí começou a resenha. Aí o Filipinho foi e perguntou, tu já conhece esse moleque já? Aí eu lembro dele lá, que a gente tirou foto em Las Vegas. Mentira. Falou, pô, papo reto. Eu não sei se isso é a estratégia do Assis, do Diego, não sei, ou esse cara tem uma memória muito absurda, ou ele é muito, sei lá, velho, ou é uma estratégia muito pequena que eles utilizam, pô. Não, mas tu chegou em Las Vegas também, pediu pra tirar duas fotos, caralho, abraçou, falou que ia... Ah, lembra, pô. O chão dele pelaram e lembram de tudo, pô. Eu falo pra você, eu falo assim, fala a verdade pra mim. É tu que manda ele falar essas coisas, hein? Tu vai lá falar isso pra ele, pra gente ficar aqui como ouvido, fala a verdade. Mas tá maluco, cara, que a memória dele é pica mesmo. Sabe o que ele chegou pra mim? Eu falei assim, o Ronaldo, como é que funcionava a ação com ele? Eram três dias, aonde ele ia, porra, dizer que me encontrou, porra, que a gente tinha se encontrado em Las Vegas e tal, pra gostar pro público que eu tava ali, me marcava no Instagram e beleza. Depois ele ia começar a utilizar a parada, ver como é que funcionava, e no terceiro dia ele indicava. Ele chegou pra mim e falou o seguinte, eu posso fazer do meu jeito? Falei, caralho, né? Como que eu vou falar não pro cara? Tem como. Aí ele falou assim, não, porque eu vou contar a história certinho. Falei, pô, mas aí tu não vai lembrar... Não, fique tranquilo que eu lembro. Falei, tá, beleza. Faz aí do jeito que tu achar melhor e tal. Confia em mim que vai ser muito melhor pro projeto. Falei, beleza. Ele pegou o celular, sentando aqui, senta com o meu lado aqui. Olha que ele foi muito pica. Fala, rapaziada. Aí, vou contar uma história aqui pra vocês. Em 2016, conheci esse maluco aqui. Tava lá em Las Vegas, num pagode brasileiro e tal, não sei o que. Tirou uma foto comigo e ele falou o seguinte pra mim. Um dia a gente vai mudar a vida de muita gente com futebol. Chegou agora, 2021, o moleque tá ganhando dinheiro pra caralho. Zero a um nas apostas esportivas aqui no Brasil. E eu vi que vai conhecer o projeto dele. Fica ligado aí que em breve vai ter novidade. Já era. Meu Instagram, bombando de gente. Nego não sabia nem o que era a aposta, às vezes. Em 2021, o negócio tava começando a fluir com força ainda no Brasil. Começando a caminhar. Mano, o Instagram blotando de gente. Tinha um monte de influenciador mandando mensagem. Um monte de jogador me seguindo, caralho. Falei, que isso, cara? Tá maluco, porra? Vambora, tal. A gente chegou lá. Ficou três dias no evento, né? Que era um evento de três dias. Chegou na resenha depois. As biricotigo aqui, ali, tal. Não sei o que. É, meu porra, curtindo. Começando a criar uma intimidade maneira. E aí foi, porra. Lançou o projeto na época, porra. Vendeu pra caralho. Ele, porra, fez uma divulgação que ele nunca tinha feito pra nenhuma outra empresa. Que tá muito leve a divulgação. Se tu vê o vídeo, é absurdo, porra, o vídeo que ele divulgou o Betisort. Absurdo. É ele, tipo assim, falando que queriam desconto. Caralho, o povo brasileiro merece desconto. 70% de desconto estouramos a banca. E não sei o que. Tu tem que fazer isso pelo povo brasileiro, não sei o que. Caralho, querendo saber o que é essa, caralho. Quantas descontas vendam nessa hora aí? Do quê? Nesse dia? Ah, vendeu muito, velho. Vendeu muito. A gente travou a plataforma de venda, pô. Caralho. A plataforma de venda caiu, a gente vendeu muito. Com o Ronaldinho Gaúcho. É, com o Ronaldinho e com todos os influenciadores que estavam lá também, né? Mas tu gastou uma prata ali. Ah, gastamos, gastamos uma nota. A gente foi investimento, não é gasto. Eu sempre falo o seguinte, tudo na vida... Mas você tinha certeza que ia voltar? Tem que dar ROI. O quê? O investimento? Tinha, de certeza. Porque assim, era muita gente... Tinha certeza, porque eu confiava muito no produto, tá ligado? Eu confiava muito no projeto. Então eu sabia que os influenciadores, se eu passasse pra eles o que eles precisavam fazer, divulgar da forma correta, eles entendendo como é que funcionava a parada, eu sabia que ia vender muito, entendeu? Quem tava? Porra, tinha muita gente, cara. Porra, Cremozinho, Orlandinho, aquele moleque da dancinha, tá ligado? Cremozinho, Orlandinho, Roninho, porra, Emili Garcia, Babau, tava... Porra, os moleques de São Paulo, o Bruno da Tatuapé Conceito, porra, MC Rian também tinha feito também alguns dias. Porra, tinha muita gente, tinha muita gente. De irmã da Deolane, de cantor, não tinha muito, não. Nesse evento aí não tínhamos, não. Ah, outro evento, não é a festa da Bethesda, não. Esse aí foi o primeiro, primeiro evento. Ah, esse foi em Cuiabá. É, foi em Cuiabá, o outro foi em Salvador. Por que Cuiabá? Porque a minha situação é de lá, cara. O Rafael é de lá? É, o Rafael e o Matheus também é de lá, entendeu? Então, tipo assim, a gente criou a empresa lá, eu fui morar lá, a gente começou a empresa do zero, eu falei, ah, vambora, Roberto. Peguei a Roberto, botei nas costas, vamos morar lá em Cuiabá. E a gente do Rio, né? É, pra cacete, muito. E quando a gente chegou lá, foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então era uma pica maior ainda. Tu passou a pandemia lá? Passei a pandemia toda lá. A gente chegou lá em janeiro de 2020, em 2020. Caceta, gente. Em março chegou a pandemia, entendeu? Era pica. Era pica. E quando é que você decidiu sair agora? Pra Manoela se adaptar, porra, foi uma merda, cara. Aí é muito quente. Foi muito quente, pô. Tá maluco, absurdo, 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 absurdo. Mas eu gosto de dar, cara. Eu gosto de dar de maneira de morar. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal, me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.